Salve galera, começando um vídeo aí intenso, brotamos, eu sou o Mano Kev, estamos em São Paulo, na Praça Cruz, viu? Eu sou o Mano Kev. Eu sou o Mano Kev, não sou o Mano Kev. Yeah Kevin, é isso ai mano, volta ai andar ai que você faz falta no rolê pra caralho, admiração pelo seu rolê irmão, para não que você faz falta pra caralho, tamo junto, boa, cara, os caras de sinistro, porra, tá aí, velho, porra, quanto tempo, cara? Nossa, muito tempo, velho, tá bom, cara? Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau.